Diretamente, o Boeirão é o Rivaldinho que tá na voz Cada cabeça é um mundo, cada livro é um assunto Elas conhecem meu vulgo, mas podem chamar de puto, puto, putífero Puto, putífero, é hoje que eu te pego e acabo contigo Se é putaria que tu quer, tão putaria tu vai ter Com a luz apagada que ela gosta de fazer Onde tudo acontece e ninguém precisa saber Se é putaria que tu quer, tão putaria tu vai ter Tem calma, bandida, tem leite pra você beber Onde tudo acontece e ninguém precisa saber Se é putaria que tu quer, tão putaria tu vai ter Com a luz apagada que ela gosta de fazer Onde tudo acontece e ninguém precisa saber Se é putaria que tu quer, tão putaria tu vai ter Tem calma, bandida, tem leite pra você beber Onde tudo acontece e ninguém precisa saber Onde tudo acontece e ninguém precisa saber É o rivalzinho que tá mandando juntamente com o RQ Cada cabeça é um mundo, cada livro é um assunto Elas conhecem meu vulgo, mas podem chamar de puto, puto, putífero Puto, putífero, é hoje que eu te pego e acabo contigo Se é putaria que tu quer, tão putaria tu vai ter Com a luz apagada que ela gosta de fazer Onde tudo acontece e ninguém precisa saber Se é putaria que tu quer, tão putaria tu vai ter Tem calma, bandida, tem leite pra você beber Onde tudo acontece e ninguém precisa saber Se é putaria que tu quer, tão putaria tu vai ter Com a luz apagada que ela gosta de fazer Onde tudo acontece e ninguém precisa saber Se é putaria que tu quer, tão putaria tu vai ter Tem calma, bandida, tem leite pra você beber Onde tudo acontece e ninguém precisa saber Onde tudo acontece e ninguém precisa saber Onde tudo acontece e ninguém precisa saber É o rivalzinho que tá mandando juntamente com o RQ RQ, tu tá bravinho hein? Desse jeito eu fico melhorinho